Fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente assim mesmo se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Irmãos pobres da Macedônia levantaram generosamente ofertas para ajudar os irmãos da Judéia. Nós estamos, irmãos, como falamos pela manhã, precisando levantar nessa noite mil e cem reais para ajudar uma família que está necessitada com urgência. E nós queremos que Deus fale ao seu coração, como já falou, na manhã de hoje, e que você faça uma oferta generosa para uma ajuda emergencial. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe. Aqui à frente nós temos o cofre de missões estaduais. Não coloque a sua oferta generosa para a família nesse cofre, não. Aqui é para missões estaduais. Se você tem a sua oferta de missões, é aqui. E nos dois cestos, você vai colocar ou o seu dízimo ou sua oferta generosa para ajudar a família. No final, nós queremos ouvir a tesoureira quanto foi arrecadada. E se você não tem aqui, fala, ó, eu posso dar a semana que vem, nós aguardamos sem problema. Mas queremos, irmãos, chegar ao nosso alto nesta noite mil e cem reais para ajudar esta família. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, coloco diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada família desta igreja. Temos uma situação emergencial, uma família necessitada, ó Pai. Nossos queridos irmãos que precisam de um monte dessa ajuda, ó Pai. Agora, ó Pai, toca no coração da Tua igreja, o nosso coração nesta noite, para ofertar o valor que o Senhor já determinou para cada um de nós. Abençoe, Pai, os irmãos que estarão participando, como entrega com os discos e ofertas. Abençoe aos nossos tesoureiros, todos os líderes desta igreja, que administrem, ó Pai, com sabedoria, todos os recursos levantados aqui neste lugar. Que nós possamos, ó Pai, fazer isso com generosidade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Comido do Ministério do Louvor, nós estaremos juntamente com ele, aproveitando este momento. Amém. Comido do Ministério do Louvor, nós estaremos juntando a música. Renda e graças ao Senhor, porque Ele é bom e eu confio em Ti. Os irmãos que vieram do Pará, podem fazer este momento, entrega nos dízimos e nos dízimos. Renda e graças ao Senhor. Tchau, tchau. Amém. 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 Para ofertar para os sonhos Ofertar para aqueles que necessitam Ofertar para que o teu reino aqui Seja expandido na terra Usa as nossas vidas, Senhor Usa a vida de cada um, Senhor, aqui presente Que o Senhor possa estar nos abençoando Que tudo o que nós fizermos aqui Seja para honrar e glorificar Somente o teu nome É isso que eu te peço E agradeço em nome de Jesus, amém Os irmãos podem se assentar Nós estamos no mês de julho Encerrando bens de missões Estaduais Nós já estivemos falando Temas, divisa, igual nós já vamos cantar Temas, os meninos podem ficar aqui Nós vamos cantar a música Trabalhadores logo em seguida E só Lembrando o tema Da divisa Percorrer São Paulo por amor ao superdígio Nós temos 645 Municípios do estado de São Paulo Alguns 172 Ainda não tem o trabalho batista E precisam ser alcançados Através das nossas ofertas Através das nossas orações E através do nosso trabalho Durante o mês de julho Nós ouvimos relatos Nós ouvimos Vimos vídeos Falando um pouco do trabalho Que tem lá entre os estudantes A dopa de estudantes O pastor Iber Iber Que lidera Nós ouvimos falar sobre O trabalho dos presídios Nós ouvimos falar sobre O trabalho Em os sastafares Nós ouvimos falar sobre O projeto Entre os hispanos Aqueles que falam A língua espanhol Então no mês de julho Nós oramos e falamos Por aquilo que está acontecendo No estado de São Paulo Mas nós ainda precisamos Percorrer ainda mais Percorrer São Paulo Que é grande Só o estado de São Paulo Até a gente andar Para mais de 20 mil quilômetros A gente foi correr São Paulo E voltando E precisam de pessoas Vamos falar do tema Que conta-se lá em Mateus 9.35 E percorria Jesus Todas as cidades e povoadas E se jantam nas sinagogas Pegando o evangelho do reino E curando todas as sortes De doenças e enfermidades 9.35 O último tema Nós estamos cantando Esse mês Tem o título Tá, vereadores E hoje é interessante A gente ver A letra dela Mas tem o que fala Somos tuas mãos Somos teus pés Andando em toda parte Nós podemos andar Em toda parte Fazendo bem Fazendo mal Hoje no estudo Das mulheres Nós falamos sobre A serva de Namã Uma história que tem A segunda reis No capítulo 5 Fala de uma serva Que não tinha nome Mas ela mudou A vida do senhor O senhor dela Na Amã Que dá de toda uma cidade De várias pessoas Só pela vida dela Porque onde ela foi As mãos delas Foram usadas Para servir As mãos delas foram Os pés delas Foram andando Por toda parte Mas ela era escrava Foi presa Saiu da sua cidade Da sua família E ela servindo A um outro senhor Poderia Se revelar Porque eu estou aqui longe Ninguém me conhece Eu não vou servir Ao senhor aqui Mas ela Onde ela estava Andando em toda parte Por ano Ela fez a parte dela Que nós possamos ser Assim como nós tentamos Somos seus pés Andando em toda parte Que nós possamos Andar Caminhos bons Porque se nós andamos Por caminhos bons E ruins também O senhor vai estar conosco Ele não vai gostar Muito de andar Às vezes Para alguns caminhos Que a gente ouve Vai Olhar algumas coisas Que a gente olha Ouvir algumas coisas Que a gente ouve Mas ele está conosco Então por isso Nós precisamos pensar O que eu estou fazendo O que a minha mão tem feito Onde meus pés cantam E nós possamos cantar Isso seja uma verdade Somos seus pés Convido seus irmãos Para tocar aqui conosco E cantar conosco Essa música Que diz Trabalhadores Nós possamos estar Olhando A fortuna realmente De atingir De pessoas Não só pelo estado De São Paulo Mas pelo Brasil Pelo mundo Que precisam conhecer Jesus através Das nossas minhas Música 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 Todas as cidades Como a luz e a bandeira Decorriu De corria a Jesus Chegando o evangelho Ensinando e curando Música 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 Todas as cidades, borrados e a aldeia, decorreremos. Pegando o evangelho, ensinando e curando, conseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, formos de glória, os seus coros. Somos igreja, os trabalhadores, formos de glória, os seus coros. Todas as cidades, borrados, formos de glória, os seus coros. Todas as cidades, borrados e a aldeia, decorreremos. Todas as cidades, borrades e a aldeia. Amém. 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 Amém.